Olha o carro de boi O jeito é bravo O bravo ali ó Ó Tem um guzera ali ó Vai sair daqui pra gente pôr outro câmbio Olha o gado de Roberto, armamento é bicho bravo Isso só sai de uma assim . 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 na corda, a escorreria fica grande, mas o buzeirá está ali. O buzeirá está ali, mas o buzeirá está ali, mas o buzeirá está ali. O buzeirá está chegando agora, vamos ver como é que vai ficar a feira. O buzeirá está se revenando. O buzeirá está chegando ali. O buzeirá está chegando agora, mas o buzeirá está chegando agora, mas o buzeirá está chegando. O buzeirá está chegando agora, mas o buzeirá está chegando agora. O buzeirá está chegando agora, mas o buzeirá está chegando agora. O buzeirá está chegando agora, mas o buzeirá está chegando agora. Buzeirá está chegando agora, mas o buzeirá está chegando agora. Buzeirá está chegando agora. O buzeirá está chegando agora, mas o buzeirá está chegando agora. O movimento vai aumentando na frente E esse aqui tá um doido pra soltar Olha o carro de boi Vamos olhar por aqui Vamos olhar o lugar por aí afora Olha o vídeo aqui Ah, eu tô de melhote O outro lado ali é mais mais metade Mas por aí eu não entra Pensei que vinha Olha o boné de costas Olha o que eu tô de melhote O vídeo tá recabricando aqui Olha só o botão Gostar de pedir aí quem for inscrito se inscreva Onde você vai receber novas notificações Quem gostou também aí dá um joinha aí pro YouTube Refunção do canal E vamos ver o Vitor Lá, salve-se 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 Ah, não vi a boa Tá, vem mais um melhote na corda E vamos ver o Vitor Lá, salve-se 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 Oh, já E vamos ver o Vitor Lá, salve-se E vamos ver o Vitor Lá, salve-se E vamos ver o Vitor Lá, salve-se Fecha, fecha, fecha Vitor Lá, salve-se E vamos ver o Vitor Lá, salve-se E vamos ver o Vitor Lá, salve-se O Lula Lassou de novo O Lula Lassou de novo O Lula Lassou de novo O Lula Lassou de novo